Olha, começou ontem à noite em Franca, mais um reforço no combate ao mosquito da dengue. Foi o fumacê que ontem percorreu o bairro Jardim Luís A2. A equipe do Balan Geral acompanhou esse fumaceiro todo. Balan. Com tanta fumaça, muita gente achou que estava acontecendo um incêndio no bairro e saiu de casa para dar aquela espiadinha. Falei, uai, o que está acontecendo? O carro estava ali, pisca, falei, é, está pegando fogo, mas foi bom, é muito bom. Seis agentes das Vigilâncias Ambiental e Sanitária percorreram o Jardim Luís A2 na Zona Norte de Franca com um veículo vaporizador. Com roupas específicas, eles espalharam o inseticida em frente às residências. Pessoas que moram aqui foram picadas pelo mosquito da dengue também? Tem muita gente que foi. Meu marido pegou, né? E aqui, ainda mais aí onde fica a água parada, né? Na rua de trás também teve bastante. Seu marido está se recuperando? Tá, ainda tá, ainda dor nas pernas, ainda saiu aquelas manchinhas, né? Mas ainda tá. A Vila Imperador será o próximo bairro a receber o fumacê. Os trabalhos serão iniciados na segunda-feira, às cinco da tarde. A orientação é para que os moradores deixem portas, janelas e cortinas abertas para que a fumaça entre nas casas. As pessoas não devem ficar na calçada. Alimentos, água, utensílios de cozinha e bebedouros de animais devem ser tampados por pelo menos 30 minutos. Tomar todos os cuidados, né? Para poder evitar, porque senão começam os hospitais a ficar todos cheios de novo, porque querendo ou não, tem muita gente que às vezes tem algum outro tipo de problema, né? E pega a dengue e às vezes não é igual um caso simples. A Renata, que é moradora do bairro, aprovou um novo trabalho de combate à dengue. Aprovo esse trabalho, muito bom. Que passe mais, que passe orientando o pessoal, mesmo que o pessoal saiba, é bom estar sempre falando, né? Olhando as casas, porque se não fizer assim o pessoal não se conscientiza, não. Olha, tá aí, né? Ontem, inclusive, em vários grupos, eu tava olhando, tô participando de vários grupos aqui de Franca, né? O pessoal vai incluindo no telefone lá e eu gosto de ver a conversa, né? De vez em quando interagindo também quando há necessidade. Também não é ficar falando, tem gente que vai nos grupos aí só pra encher e pra fazer fumaça, literalmente, né? Só que ontem o pessoal, olha, fumacê não tá funcionando, o Estado não liberou, não tem fumacê nada. E a gente tava ao vivo mostrando ontem à noite na Super Record que o fumacê estava funcionando. E tão mostrando agora aqui no Balão Geral que o fumacê está nas ruas, tá? Parece que o pessoal torce, né? O pessoal envolve política na história e aí torce a favor do mosquito. Eu não entendo, né? A pessoa parece que torce. Eu nunca vi um negócio desse no grupo lá. Olha, não tem fumacê, tomara que não saia, tomara que a Secretaria Estadual da Saúde não liberte. Gente do céu, né? O povo quer torcer, não, tomara que tenha dengue, porque daí o prefeito, porque daí o vereador, porque daí não sei quem, porque daí o governador, porque daí o presidente. Gente, vocês estão ficando loucos. O povo brigando ontem porque quem é a favor, né? Tava falando que tinha e quem é contra o governo tava falando que não tinha. E tinha, né? Por isso que eu falo, vem comigo aqui pra fechar, na hora que é pra dar pau, a gente dá pau. Mas na hora que é também pra mostrar que o serviço tá sendo feito, a gente mostra. Isso é imparcialidade. Acabou, tá aí, ó, o fumacê tá na rua. Agora o povo ontem não tem, não saiu. Saiu sim, tá aqui, inclusive segunda-feira agora, a partir das 5 da tarde, é na Vila Imperadora. Então o pessoal da Vila Imperadora, fica esperando o fumacê aí. Cubra, a partir das 5 da tarde, na segunda-feira, não hoje. Cubra, né, os comedouros, os bebedouros, os animais. Se tem gente acamada na casa, você fecha o quarto, mas se não tem, você abra toda a sua casa pra que a fumaça rapidamente entra, vai ali, mata o Aedes aegypti e depois a fumaça é dispersada. Ela não é tóxica se você não ficar muito tempo exposto a ela, tá? Ela faz mal se você ficar recebendo a fumaça o tempo todo, né? Mas se ela só passar, ela mata só o mosquitinho, beleza? Tá aí o fumacê na rua, a gente tá mostrando aqui no Balanço Geral. Só a Record mostra, né? Só o Balanço mostra pra variar. Tchau.